Vai pra onde, mulher, com essa trouxa? Mulher, eu vou atrás ali, dou uma mulher ali pra lavar minhas roupas. Tu acredita que a minha máquina deu prego, mulherzinha? Mas não é a Francisquê, não, é? É, ela não é de confiança, não, ela? Minha filha, você dá dez peças, vem oito. Vai, olha, mulher, e agora, meu Deus? Você que sabe? Tem nada não, mulherzinha. Quando ela devolver, eu conto as peças, né? Já é faltando aí, eu quebro a cara dela. Calma. Tá aqui, mulherzinha, as roupas pra tu lavar, amanhã eu vou buscar, viu? Porque eu vou usar umas amanhã pra sair, viu? Tá bom, quando for amanhã de tarde, eu passo lá e entrego, viu? Tá certo, obrigada. Lava bem lavadinha, né? Nada. Vamos, vamos. Nossa próxima música, dona Filomena oferece para Alex, motorista do Paranjana 2, Café Santa Rodada, o melhor café que há. Mãe, eu quero um pirulito pop, que eu tô afim de chupar. Deixa a mulher pagar as roupas da mamãe, que aí eu lhe dou o dinheiro. Oi, mulherzinha. Tá aqui, dona Sandra, a roupa da senhora. Obrigada, viu? Mas tu vem só na sexta, que meu marido vai receber só na sexta. Na sexta? É, na sexta-feira. Não, não, não. Combinado, ela só vai me pagar agora, que eu vim deixar a roupa, eu fui agora, não foi na sexta. Minha filha tem pra sexta-feira, é certeza. Não. Não tem dinheiro pra pagar, não. Mulher, se tu não tinha dinheiro pra pagar, pra que tu mandou lavar tuas roupas? Pra quê? Me dá esse cacete aqui, me dá? Minha senhora, para de confusão na minha porta, viu? Porque eu tô sabendo que a senhora roube as roupas da gente. Como é? Quem me disse com essa vizinha aí, ó. Eu? Me tira a sua, quem contou foi ela, não foi? Você falou sim. Falei não. Ela falou, viu? Mulher, pois já que tu quer tuas roupas, tu vai ter tuas roupas. Eu não vou querer o dinheiro, tá? Mas também tu não fica com essas roupas velhas, não. Pronto. Agora me dê um copo d'água, sua cara de tabaco mal lavado. E me dê ligeiro, senão passa sua cara aqui no chão também. Mãe, vamos embora que eu sou a bivaga da endanhar. Só sai, solta, passa. Passa, passa. Passa. Erros errados de gravação. Vai pra onde, mulher, com essa trouxa? Mulher, eu vou atrás ali de uma mulher ali pra lavar minhas roupas. Tá acredito que a minha máquina deu prego, mulherzinha? Mas não é a Francisquê, não, é? É, ela não é de confiança, não, ela? Minha filha, você dá dez peças, vem oito. Vai, mulher, e agora, meu Deus? Você que sabe? Vai, Silêncio, vai. Tô tossindo direto. Bem travesti, hein, c***? Oi, mulherzinha. Tá aqui, dona Sandra, a roupa da senhora? Obrigada, viu? Mas tu vem só na sexta, que meu marido vai receber só na sexta. Na sexta? É, na sexta-feira. Não, não, não. Combinado era a senhora me pagar agora, que eu vim deixar a roupa agora, não foi na sexta. Minha filha tem pra sexta-feira, certeza. Não, então você não vai ficar com a roupa, não, porque o combinado foi a senhora me dar hoje. Não, tu não deixou a tomada tua mão, não, pai. Não tinha dinheiro pra pagar, pra que tu mandou eu lavar esse c***e? Me dê esse c***e aqui, me dê. Minha filha deixa de confusão na minha porta, viu? Porque eu tô sabendo que nem a senhora paga, paga. Não. Não, paga. Aqui não tem perigo, não. Ei, ei. Se tu não tinha dinheiro pra pagar, pra que tu mandou eu lavar isso? Pra quê? Me dá esse c***e aqui, me dão? Me dão, me serve pra de confusão na minha porta, viu? É essa a parte? Me dá esse c***e aqui, me dão, 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 me dão.